Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao VendorZworks. Hoje eu estarei mostrando para vocês esse projetor de laser com 10 LEDs. Os LEDs acendem aí na cor azul neon. Como vocês podem ver, o produto é novo, acompanha o tripé que já está instalado, o próprio projetor, a fonte bivolt, ou seja, ela é 110 ou 220, o controle remoto para controlar o projetor, o manual e a sua caixa original. Bom, agora eu vou fazer um teste do produto para vocês, vou pedir para que apaguem a luz e mostrar aí as funções dele. Vou ligar ele na tomada e vou começar aqui pelo modo automático. Vou apagar aqui o LED e vamos começar pelo modo automático. Vocês podem ver aí que ele está com o LED desligado, eu também posso acender, se eu quiser, piscando os LEDs ou aceso direto. Piscando ou aceso direto. Agora eu vou colocar no modo estropo, vou desligar os LEDs, vou colocar no modo estropo, eu também posso colocar a velocidade que eu quero que ele fique piscando, mais rápido ou mais lento. E agora eu vou mostrar para vocês aí a função da música. Vou ligar aqui, deixar ligado fixo, vou colocar no modo da música e vou colocar a música aí para que vocês possam ver. Como vocês podem ver, os LEDs iluminam lá, ou ele ilumina piscando ou ele fica direto. Eu vou desligar e vou colocar uma música aqui para que vocês possam ouvir. Música Enfim, o produto é novo, tem a pronta entrega, completa. Qualquer dúvida, faça-nos uma pergunta no campo abaixo. Vendas Word, a sua melhor opção.